Inscreva-se e ajude o Minuto da Terra a chegar ao 1 milhão de inscritos. Existem vários motivos pra você não querer virar um vampiro. Trocar o dia pela noite, não poder ir na praia, o guarda-roupas limitado, mas a pior parte provavelmente é a dieta, já que sangue é uma fonte de alimento difícil de engolir. Eu sou o Léo e esse é o Minuto da Terra. Assim que você senta pra jantar, os problemas com beber sangue começam. Em questão de poucos minutos, a coagulação sanguínea entra em ação encerrando o sangramento e a refeição. Se você der um jeito de manter o sangue fluindo, vai enfrentar outro problema. O sistema imunológico da sua vítima está constantemente patrulhando em busca de substâncias desconhecidas. Então, enquanto você se alimenta e deixa a saliva escorrer, é bem provável que esses guardas a encontrem e toquem o alarme, deixando a comida pouco apetitosa e com sede de vingança. Depois, tem os perigos do próprio sangue. Não só ele pode abrigar vários patógenos que podem te infectar, como também é cheio de ferro, e digerir tudo isso pode causar uma intoxicação. Se você ainda não perdeu o apetite, calma que piora, pois tem a questão da quantidade de sangue que você precisa consumir. Porque, embora o sangue contenha nutrientes, ele é composto principalmente de água. Então você precisa beber muito, tipo muitas vezes o seu próprio peso, para obter o mínimo de nutrientes para pelo menos sobreviver. Daí vem a parte de processar todo esse líquido rapidamente ou encontrar uma maneira de o armazenar, o que pode acabar fazendo você virar o jantar de alguém. E mesmo depois de tudo isso, em apenas alguns dias você vai sentir fome, o que significa passar por tudo de novo. Ah, mas essas dificuldades não são o fim da picada. Vampiros da vida real como mosquitos, a mosca de cavalo, sanguessugas e o morcego vampiro lidam com elas todos os dias de várias formas criativas. A saliva da maioria dos bebedores de sangue da vida real é cheia de anticoagulantes para manter suas vítimas sangrando. Eles são tão eficazes que conseguem evitar o sangue de coagular por horas após uma boquinha. Criaturas que adoram passar um tempo no buffet, como os carrapatos, desenvolveram um cuspe super complexo. Ao alternar entre diferentes substâncias salivares, eles conseguem enganar o sistema imunológico das suas presas por dias ou até semanas. Os mosquitos têm um sistema imunológico especializado em combater patógenos. Bem como proteínas que tornam o ferro do sangue inofensivo. E enquanto os carrapatos têm corpos super elásticos para armazenar grandes quantidades de sangue, o morcego vampiro processa todo esse líquido extra fazendo xixi enquanto se alimenta. Assim, ele não fica incapacitado após a refeição. Os vampiros das histórias de ficção poderiam aprender uma coisa ou outra com seus colegas de profissão. Afinal, foram essas estratégias que os tornaram bem-sucedidos. Em vez de ter medo e pensar em vampiros, reais ou imaginários, como monstros, talvez deveríamos pensar neles como criaturas incompreendidas, e que os solgados, na verdade, são eles. Obrigado por assistir mais um Minuto da Terra! Não esqueça de clicar em gostei, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com algum amigo sanguessuga. Um abraço e até semana que vem!